Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lulamper e hoje com uma nova proposta, né? Sempre. Olha, essa máscara aqui, gente, super fácil e rápida de fazer. Até você que não tem máquina de costura, pode fazer ela com uma agulhinha ali na mão mesmo, tá? Então, eu tô chamando essa máscara de máscara verão. Por quê? Primeiro pelo tecido, né? O tecido aqui faz toda a diferença. E outro que ela é uma máscara também confortável, leve, né? E outra coisa, eu coloquei o óculos, usei ela com óculos, né? Pra testar, não embaça o óculos, tá? Eu vou mostrar, né, como que eu uso, que eu experimentei e vocês vão ver que realmente usando da forma que eu vou mostrar, ela não embaça o óculos, tá? Então, essa máscara só são medidas, não tem moldes, tá? Essa aqui é a G, que eu uso, que nós vamos fazer. Mas eu vou deixar, já estou deixando as medidas aqui embaixo, pra P, M, G e GG. O passo a passo é o mesmo, tá? E eu... Basta seguir o passo a passo que vocês vão fazer todos esses tamanhos, tá? Nós temos o grupo Lulamper Moldes. Quem tiver interesse em participar desse grupo, o link também está aqui abaixo, tá? Basta clicar no link e pedir participação que eu aprovo, tá? Lembrando que esse link é no Facebook, as pessoas continuam mandando mensagem, eu quero entrar no grupo. É seguir o que eu estou falando aqui, gente. É clicar no link e pedir participação. Agora, esse grupo é para os inscritos no meu canal. É onde eu posto as fotos, a gente interage, tá? As fotos das peças e também dos moldes quando há necessidade. Me sigam no Instagram, tá? Que eu estou muito feliz porque está crescendo o número dos meus seguidores. Muito obrigada aos meus seguidores, pelo carinho, pelas palavras de carinho e você que gosta do meu trabalho. Sabe, se inscreva no meu canal que ajuda bastante, tá? Um grande beijo para vocês e vamos começar. Gente, eu estou usando o tecido de algodão. Vamos precisar de duas peças. Hoje só são medidas, tá? De 23 por 18 centímetros para a máscara. Para as laterais. Duas peças de 14 por 6 centímetros. Estou usando o elástico número 6. Duas peças de 26 centímetros. Tá? Agora eu vou fazer isso aqui. Eu não vou nem mostrar essa parte, que é muito simples, tá? Eu vou fazer isso. Colocar direito com direito. Vou passar um pezinho de máquina aqui e aqui. Observe que é na parte maior, né? Mais comprida. Depois eu vou desvirar e rebater essa costura. Tá? Como eu sempre faço, né? Aquela costurinha bem rente. Essa aqui das laterais. Olha, aqui tá os 14 centímetros. Eu encontro o meio aqui. Nas duas peças. Eu vou fazer isso. E trago a lateral até no meio. E essa aqui também. Aí eu vou passar uma costurinha para prender isso aqui. Passo uma costura assim, de meio centímetro. Com a distância de meio centímetro daqui pra cá. Tá? Mais ou menos. Isso aí não precisa ter uma regra, né? Passo uma costura aqui e outra aqui. Vou fazer isso com as duas peças. Tá bom? Gente, ficou assim. Né? Eu já passei a costurinha. Olha. Aqui em cima. Aqui nas duas laterais. Pra rebater. Essas aqui. Fiz, olha. Costurinha. Tá? Aqui. Olha. Eu tenho outro jeito de fazer isso aqui que eu vou mostrar pra vocês, tá? Mas eu prefiro fazer assim porque essa parte fica presa. Pra depois, quando colocar o elástico, que... Agora nós vamos colocar de um jeito. Mas digamos que o elástico danifique, né? E queira trocar. Quando for inserir, né? Uma pecinha pra colocar o elástico. Essa partezinha esteja presa. Senão ela vai impedir que o elástico entre de forma mais fácil. Tá bom? Então, ficou assim. Agora, eu passei já uma costura aqui nessas laterais. É onde nós vamos franzir. Essa costura é aquela costura pra... Bem folgadinha mesmo. Pra franzir. Eu regulei minha máquina no quatro e meio e no zero, né? Pra deixar ela bem folgadinha. É pro alinhavo mesmo. Agora, se você tem dificuldade de fazer isso, eu pego uma agulhinha, né? Que isso aqui dá pra fazer até sem máquina de costura. Só é ir fazendo, né? Pra franzir. Só é ir costurando, fazendo um alinhavozinho, tá? Então, vamos lá. Agora, nós vamos franzir. Olha como é que eu faço. Eu vou puxar. Puxo o outro lado. Puxo o outro lado. Franzir até conseguir aqui 7 centímetros. Olha, gente. Faltou só um pouquinho a mais. Aí, eu franzo novamente, mais um pouquinho, tá? Que deu 7 centímetros. Aí, eu faço isso. Coloco o nozinho desse lado. Que é pra não desfazer, né? Pra gente não perder aqui os 7 centímetros. Isso que eu tô fazendo desse lado, eu vou fazer do outro também. Então, ficou os 7 centímetros. Vamos posicionar a peça. Olha, eu quero que esse aqui seja no meu lado direito. Né? Então, eu vou pro lado do avesso. Vou pegar essa peça. Olha. Colocar o lado direito com o avesso. Colocar e posicionar aqui. Assim. Vou passar uma costura, pezinho de máquina aqui pra prender. Tá? O pezinho da minha máquina é 0,75. É uma máquina doméstica. Passa essa costura. Aí, eu venho pro outro lado. Aqui. Já coloco o elástico. Tá? Aí, eu dobro aqui, mais ou menos, um centímetro. E venho até onde eu fiz essa primeira costura aqui. Passo um pouquinho. Aí, eu vou passar uma costurinha por cima. Tá? E depois, só é dar o nozinho, esconder aqui, e a máscara tá pronta. Tá bom? Então, nós vamos fazer isso. Gente, eu tô aqui, olha. Com o lado do avesso da máscara. E tô colocando o lado direito dessa peça com o avesso. Olha, direito com o avesso. Tá aqui as duas costurinhas. Tá aqui o avesso. Vamos, pezinho de máquina. Começa com retrocesso e termina com retrocesso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, gente, que máscara linda, né? Aquela tecido aqui faz toda a diferença, né? É aquela peça que te deixa pra cima, né? Com as cores assim, bem vibrante, bem bacana. Mas ao mesmo tempo, é uma peça bem chique, tá? Vamos lá. Olha, o elástico tá aqui, nós vamos fazer isso. Um por baixo. Um por baixo, olha, fica assim, faz um lózinho por baixo e o outro por cima, ó. Agora é só inserir aqui. Pronto. Gente, é importante vocês verem, olha como é que fica a costura. Essa é o lado da... A parte principal, que é a frente, essa aqui é a do avesso, olha como fica a costurinha. Tá? Eu passo essa costura aqui, um pouquinho, né? Passando um pouquinho dessa costura anterior que eu fiz, aí sai... Como se faz no viés. Agora, deixa eu medir pra vocês aqui. Olha, assim, vamos colocar ela assim, tá? Que é... 24,5 cm. E aqui nas laterais, 7 cm. Tá, então, eu vou agora colocar pra vocês verem como é que ela ficou, tá? E a altura, né? Quer saber da altura? Deixa eu fazer aqui a alturainha. Só pra... Vocês ficarem mais bem formadas, né? Olha, 17 cm. Gente, eu tô aqui de óculos, por quê? Eu testei essa máscara pra mim, que eu uso óculos, né? E o óculos não embaça, tá? É bem tranquilo. Tá bom? Então, mais uma opção pra vocês. A máscara ficou muito legal. Se cuidem, deixem seus comentários. Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.